Eu vou contar uma história pra vocês, a minha gang Vou contar uma história aqui da batalha do tanque Espero que você já saiba que é verdade Não se engane amigo e não reclame Também não seja como um mar e se encane Porque é um encanador e a dor que viveu aqui foi outra Te conto uma parada, é uma história muito louca E vai saindo agora, de repente coligado Fome a mente e tudo isso, vi ao conto pela boca Vou lá naquele bar e não tenha receio Tu pode conhecer, pode ir para o bar do meio Agora tem um amigo que parou ali dizendo Que a novinha tá bonita, esse vestido e seu recheio Ela gostou direto da cantada Disse que era maneiro um programinha com ele na madrugada A quase namorada, coisa de ocasião Um disse pelo sim, o outro decidiu por não E aí discutiram no portão Já foi dando mau papo, meu amigo, alegação Pode dizer que sim, ou vai dizer que vão Ou vai dizer que vim, ou vai dizendo O outro não faz então, e deixa assim Foi resolvido, cada um foi para o lado Mesmo assim foi divertido, meu amigo Na história vai ser narrado Destino desse meu parceiro, meu chegado E vou dizendo, tá tudo bem relatado Ele pegou o busão pela hora Esvaziado, não lotado Como era quando ele ia pro trabalho Do caralho, sem salário, trabalhando Sabe a foto, o irmão dele ainda é viado E tá no armário, mas pega que voltando Para o foco que eu te conto Amigo, quando ele desceu direto lá no ponto Teve um caso da foda, amigo foi flagrado Os cana tava lá e veja só, foi assaltado Assaltado pela polícia, tá? Diferente se fosse uma milícia Dizia aquele cara que é casado com a Patrícia Mãe da Letícia, que mora na casa da esquina Então, ela viu tudo o que acontecia E chamou a menina pra poder ligar pros caras Mas já tava fora do batalhão E aí, como é que resolve a situação? Não tinha ego, não tinha medo Só tinha um dedo no gatinho Apontado porque o cara era negro Mó, presente de grego E assim não acaba a guerra Me diz pra mim Quem tá de fardo ou sem ele é que erra? A sociedade não prospera Mas fala pra mim, mano Como é que pode virar de era Se o pensamento é retrógrado? Verão, como de um geógrafo avançado Fazendo um mapa onde tá tudo tracejado Bem demonstrado Assim eu termino improvisado Espero que alguma coisa lhes possa ter sido ensinada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.